Olá telespectadores e internautas, a TV APRP de Sergipe marca um feito inédito na história da televisão sergipana ao estrear em 1º de junho próximo o Estação Periferia, um programa concebido, produzido e realizado pela TV APRP para ser veiculado nacionalmente pela TV Brasil. A equipe é toda sergipana e é liderada pelo âncora, o rapper Anderson Passos, o Hot Black, já bastante conhecido do público sergipano e em particular da FM APRP, emissora que já dirigiu e onde atualmente apresenta o programa Império Periférico, todos os domingos. Hot Black é um dos entrevistados do programa de hoje que tem ainda o jornalista Lelê Telles, que também integra a equipe do Estação Periferia e a diretora Gabriela Caldas, uma militante do audiovisual em Sergipe. O espaço público desta terça-feira, 21 de maio, está no ar. Olha aí, começando o espaço público ao vivo nesta terça-feira, 21 de maio de 2013, ao vivo pela TV aberta, pela TV por assinatura através do cabo e ao vivo também pela internet. Lembrando que você pode participar nas redes sociais, pelo endereço arroba APRP, no Twitter e na página da APRP no Facebook. Aqui presente comigo, Hot Black, apresentador do programa de rádio Império Periférico, foi diretor das rádios AM e FM da APRP, foi membro do Conselho Nacional da Juventude e hoje é apresentador do Estação Periferia. Gabriela Caldas, formada em artes visuais pela Universidade Federal de Sergipe, hoje é diretora do programa Olha Aí, aqui da TV APRP. E Lelê Telles, publicitário, jornalista, roteirista e escritor, formado pela Universidade de Brasília. Hoje é roteirista do Estação Periferia, acabou de concluir seu último romance, daqui a pouco ele fala um pouquinho também sobre isso. Começo com você, Hot Black, não precisa falar, eu acho, do contentamento em fazer um programa em rede nacional, como eu disse aqui na abertura, no texto, um feito inédito na história da televisão em Sergipe. Boa noite, eu fico feliz em poder estar partilhando junto com a equipe maravilhosa a realização desse sonho que, para a gente, dentro da periferia, é um sonho que a cada dia parecia mais difícil e mais impossível de ser conquistado. Digo isso tendo em vista que as grandes mídias não dão espaço para que a periferia possa falar por ela mesma e colocar suas referências, os seus saberes expostos para que todos possam perceber a riqueza que existe também nas periferias e nesses habitantes que lá residem. E aí, com essa felicidade, de hoje saber que isso é possível, que foi possível já em plano local, quando a gente tinha o Periferia aqui, só na Fundação APRP, só exibindo a nível de Sergipe, mas mais agora com esse feito de ter o Estação Periferia, para que o Brasil possa se ver, um Brasil que nunca se viu na TV, principalmente pelo olhar da afirmação. Tudo que era mostrado muito na periferia era muito mais o lado estigmatizado, o lado da violência, um lado banal que, infelizmente, a gente sempre foi refém dessa possibilidade, mas que, com esse novo olhar e com essa nova abertura, o Estação Periferia dá a possibilidade de que a juventude possa se ver, se afirmar e se conhecer e fazer com que também outras pessoas desmistifiquem o que é ser periférico e o que é estar na periferia. Que cultura, que riqueza que circunda esses espaços. O Estação Periferia é esse momento de felicidade para a gente. Para pegar o final da frase dele, Lelê, que cultura, que riqueza circunda esse espaço? Foi difícil prospectar os roteiros de 19 episódios? Na verdade, foi fruto de uma longa conversa que tivemos juntos. Nós tivemos muitos momentos de brainstorming na minha casa para a gente criar as ideias que nos colocaram no programa. E, na verdade, não foi difícil por causa da riqueza cultural que nós temos nesses ambientes que aflora. Agora, o mais importante que eu acho, do ponto que esse programa tem marcado, é que Sergipe tem uns artistas plásticos já bem consagrados. Nós temos uma boa literatura, nós temos atletas que estão despontando nacionalmente, nós temos agora o surgimento do audiovisual que está crescendo em Sergipe, que esse é mais um momento evolutivo na arte e cultura sergipana, que, na verdade, faz parte de um todo. Que Sergipe é realmente um celeiro, produtor e promotor de arte e cultura. Gabriela, você já é da casa, dirige o Olha Aí, que é um programa voltado para o audiovisual. Como eu disse também na abertura, você é uma militante do audiovisual. A gente vai conversar muita coisa sobre esse programa, Estação Periferia, mas é do lugar de onde você se encontra, lá do ponto de observação da militância do audiovisual. Como é que você recebe um feito desse? Eu vejo bastante positivo, eu vi o Periferia sendo iniciado, a gente junto aqui na Peripê, o Hot Black, e realmente é uma coisa que já tem um tempo que eles gravam, que a gente fica esperando finalmente essa estreia, deslanchar, e esse momento chegou e eu vejo isso de uma forma muito positiva, até afirmativa para o próprio audiovisual sergipano, que as pessoas podem, de alguma forma, se inspirar por esse feito, de finalmente a Sergipe botar um programa nacional e começar a escrever seus projetos, fazer o seu também, olha aí. Isso, conversaremos, isso é o álbum do programa. Black, eu rascunhei um artigo que eu publiquei esse final de semana no Jornal da Cidade e eu falo um pouco sobre o certo modismo que invade alguns temas que são postos na ordem do dia, tal como a periferia. E alguns canais, inclusive os canais do mainstream, do mercado, do grande mercado de comunicação privado, absorvem muito essas demandas, procurando talvez neutralizar essas demandas emergentes de cultura. Por que a sua periferia tem garantia, tem cera de qualidade? Porque ela é verdadeira, ela não é uma periferia maquiada no sentido de você ir para lá e tentar contar uma história romantizada ou as pessoas estarem atuando para configurar uma história diferente da realidade. Todo o nosso banco de pesquisa foi pautado em pessoas que realmente, dentro das suas periferias, fazem algo para buscar essa afirmação. O Lele é testemunha disso, acompanha inclusive todo esse momento onde a gente pensou cada personagem e foi entender cada conteúdo que o personagem poderia dar, que era justamente a gente sair de Sergipe e chegar em Salvador, e chegar em Brasília, e chegar em São Paulo, e ter todo esse Sergipe aqui se relacionando com essa linguagem periférica. tantos agentes culturais que aqui produzem e no Brasil todo produzem, precisavam desse... eu afirmo, eu acho que é um griô eletrônico. É um griô eletrônico, eu não tenho a dúvida disso que o Estação Periferia abre essa nova página dentro do audiovisual para fazer com que essa periferia possa falar entre si e automaticamente se afirmar. Porque é esse discurso de afirmação que a gente busca na periferia. Sou, sei de onde venho, sei para onde vou, sei quais são as minhas referências, sei quais são as minhas origens, e dentro de todos esses conhecimentos eu quero partilhar também. E quero ser protagonista da minha própria história. A própria história, escrever, né? É acrescentar aquilo que não foi dito por Descartes, de penso logo existe. É escrever a história também para afirmar essa existência. A gente brinca um pouco com essa máxima de periferia a periferia em qualquer lugar, mas tem umas particularidades em cada periferia que nos emociona quando cada personagem dá para a gente as suas histórias. É importante essa história da uniformização dos ambientes, né? Porque embora os espaços periféricos sejam colocados assim, existe uma periferia, e isso homogeniza o espaço. Mas as periferias têm sotaque, as periferias têm idiosincrasias, elas são diferentes em vários lugares. Elas só são um conjunto nessa palavra periferia. Mas cada uma tem a sua particularidade, cada uma é diferente da outra. Você, praticamente repetindo a pergunta que eu fiz para ele, você teve dificuldade nesse emaranhado de modismos, de misturas, né? Que é a matéria-prima, bruta, na qual você vai prospectar os seus roteiros. A dificuldade de não repetir lugares comuns, clichês, enfim? A facilidade que tivemos para fazer esse trabalho foi o seguinte. A periferia já é retratada em muitos momentos. A periferia é uma realidade. Na verdade, a periferia é produtora de cultura desde que o Brasil existe. Na literatura, nós temos o Lima Barreto, nós temos a música, o forró, o samba, o pagode, o chorinho. Tudo isso é produzido na periferia. Tudo isso é produto da periferia. A periferia sempre existiu. Só que hoje, ultimamente, a periferia tem sido retratada de fora para dentro. É um olhar estranho, um olhar exótico da periferia. Nós estamos mostrando a periferia de dentro para fora, porque nós estamos movidos por uma força, Luciano, que antes existia uma força centrífuga, que era do centro para a periferia. As coisas partiam do centro para a periferia. O movimento está sendo o inverso. Agora nós estamos entrando na força centrípeta, que está saindo da periferia para o centro. Existe uma frase no hip-hop que nós dizemos sempre, que você sai da periferia, mas a periferia não sai de você. E nós estamos inaugurando uma frase nova com esse programa, que é você pode não entrar na periferia, mas a periferia entra em você. Gabriela, mais uma vez, desde o seu lugar de observação, que é o programa Olha Aí. De alguma forma, você também pisa o pé nesse mundo, está lidando praticamente com essa mesma matéria-prima. Como é que essa experiência encontra um projeto como estação periferia? Então, o Olha Aí é um programa extremamente democrático, porque a gente é uma janela de exibição. Se a pessoa quer passar o filme, a gente passa. Inclusive, a gente passa filmes de vários tipos de formatos, janelas e de várias procedências, do filme mais produzido ao filme feito por um garoto lá do Quilombo, que fez o resultado de uma oficina. Então, a ideia do programa é justamente essa, essa coisa de democratizar e de fazer com que tudo seja visto e mostrado. E eu acho muito legal essa forma que você falou da imanência da periferia. Você parar de mostrar, de ter um olhar exótico, de ter um olhar de fora e começar a que as pessoas mostrem sua cara, contem sua história. E eu acho que o Olha Aí faz isso também. E, digamos assim, do ponto de vista das rotinas produtivas do programa, do Estação Periferia, da concepção, do feitio, do garimpo burocrático em Brasília, que foi iniciado na gestão passada, a gente concluiu. Enfim, essa experiência, eu acho que ela abre aí para uma infinidade de produtores audiovisuais independentes, para a chamada cadeia produtiva do audiovisual segipano aí. Eu acho que imensas perspectivas. Eu acho que no Brasil inteiro está tendo uma demanda muito grande para conteúdo feito aqui no país brasileiro. E não caí no erro, que eu estava até conversando com um rapaz agora há pouco, que ele fez de publicidade, trabalhou fora e tal. Ele falou, ah, como é que as pessoas vão ver esses programas, esses novos programas, esses novos conteúdos produzidos, assim, para poder preencher o tempo da rede. Aí eu falei assim, você acha que eles vão ter a aceitação boa? Eu não sei. Mas o que o Estação Periferia não comete o erro é de repetir fórmulas. Você fazer uma TV brasileira imitando uma fórmula do sitcom americano, ou de um jornalismo que vem de fora, entendeu? Sem a nossa identidade. Nosso assento, nosso sotaque. E vocês já tocaram nisso aí? Eu deixo aí para quem pegar. Me parece aqui que uma característica fundamental, digamos assim, desse modelo antigo de televisão, que a gente crê aqui como um momento superado, era ter concebido uma ideia de Brasil focada no eixo Rio-São Paulo e tendo a difundir, por exemplo, a ideia de Brasil a partir daquele circuito Ipanema-Leblon, Avenida Paulista, enfim, no litoral de costa para o Brasil, como diz Milson Nascimento e Fernando Brandes. Esse programa, ou esse tipo de programa, porque eu acho que o Estação também está aí dentro do espírito da TV Brasil, ele demarca um novo momento, um novo campo do fazer televisivo no Brasil? Eu, seguramente. Mesmo porque essa fórmula, ela já está desgastada. Na verdade, as pessoas já estão cansadas de ver o eixo Rio-São Paulo sendo retratado o tempo inteiro. Ele já não tem nada de novo para nos oferecer. Na verdade, o que faz o eixo Rio-São Paulo há muito tempo? Ele acaba, na verdade, resgatando artistas de todos os lugares do Brasil e levando para lá. O cenário aqui é o mesmo. As pessoas até mudam, mas o cenário é o mesmo. E aquele cenário já está desgastado. Na verdade, o Brasil está precisando se ver mais. O Brasil precisa cada vez mais de brasileiros. Nós tivemos agora a ascensão da arte de Recife, depois nós tivemos a ascensão da arte de Salvador. Nós já estamos no Pará. A música do Pará hoje é a música que acontece no Brasil. O Brasil está se redescobrindo novamente. E o Brasil quer se ver. O mais importante é isso que o Brasil quer se ver. Quer se ver em toda a sua plenitude.